Fala galera, mais um projeto meu que eu fiz para passar para quem gosta de eletrônica para quem gosta de soldar aquelas placas pequenas, soldar coisas tipo plug, alguma coisa assim que atrapalha para você segurar para não queimar o dedo, então você pode bolar isso aqui, está vendo? tem um mordente aqui, você pode soltar, prender para soldar coisas pequenas, simples, um pedaço de fio, pode ser fio de chuveiro também, tem que ser fio rígido, não pode ser fio flexível, tem que ser fio bruto né, fiz essa lente assim, com um pedaço de próprio fio também, dali do pedaço de fio que eu tinha que fazer essa lente né, para ficar mais fácil para a gente enxergar né, eu peguei um pedaço do fio né, vou falar sobre a lente agora, peguei um pedaço de fio né, descasquei ele, só um pedaço assim descasquei inteiro, só um lado e abracei né, botei ela assim em volta da lente e meti super bonde, passei super bonde em volta do, da lente né, passei super bonde assim em volta da lente e botei o fio assim e fui fechando ele assim com a própria mão e segurei, colou e depois passei super bonde aqui na ponta, cheguei aí fiz essa lupazinha aqui, tá, fiz uma lentezinha aí, não quero jogar fora não, deixa que sair certo, então serve para mim poder fazer as solda, para ver se você quer soldar uma placa por uma coisa muito pequenininha, então você pode né, tá usando para facilitar para você, então o que acontece, aqui eu peguei uma madeira simples né, peguei uma madeirazinha simples assim, fiz os furos né, com preguinho, os furinhos com preguinho e botei o parafuso, peguei um pedacinho de fio, descasquei ele mais ou menos uns dois centímetros e enrolei com a ponta do alicate, fiz tipo uma argolinhazinha, eu ia botar umas terminaizinhas aqui para ficar mais bonitinho, mas isso aqui é só um protótipozinho, depois eu faço um bonitinho, fazer essa peça aqui de chumbo, eu tenho um chumbo, bastante chumbo ali, vou derreter, para fazer essa parte aqui para ficar bem firme no chão mesmo, e peguei uma madeira, fiz o furinho, vou virar ele aqui do outro lado, que já está pronto, vou fazer isso aqui para o meu irmão, e você põe né, o fio né, com aquela voltinha que você dá, ou você pode botar com terminal, ou você bota assim, isso aqui é porque eu não tinha o terminal aqui, aqui é longe para ir comprar umas peças aqui, botei rolê, que fica até mais fácil também, botei, faz o furinho, prende os fios aqui, e na ponta do fio mais ou menos que deve ter, aqui tem dezoito centímetros, você pode fazer com vinte, com quinze, com dez de acordo com, aqui eu fiz essa altura aqui, esse tamanho aqui, porque, aqui você tem regulagem, você pode baixar ele né, você pode baixar, pode levantar, não tem problema, botei isso aqui então, que tem um dezoito centímetros, e botei essas garras aqui, esse jacarézinho aqui, que é para segurar, e você quer só dar uma coisa pequenininha, né, você prende aqui, e prende o outro, parte do fio ali, uma coisa miúda, e você pode prender, para evitar de ficar segurando, para não queimar a mão, né, e, essa lupa, essa placa aqui, é de uma, uma placa do, da uma televisão aqui, uma placa TECOM, que eu estou soldando aqui, uma peça aqui, que está quebrada, né, depois, mais para frente, eu vou ensinar também vocês a, fazer reparo, televisão, né, procurar defeito, eu não sou técnico não, mas, dá minhas cacetadas, com os amigos aí, no youtube, ensinando, a gente vai, aprendendo, eu gosto de passar também, para pessoas que também, que quer aprender também, tá vendo, aqui eu coloquei uma borrachinha, colei com super bond, eu tinha essas borrachinhas, aqui você pode colocar, aquelas borrachinhas de, de chinelo, aquelas partes de baixo da Havaiana, você corta aquela parte de abandinho, você cola aqui, isso aqui não é de Havaiana não, isso aqui eu tinha, colei aqui, para não ficar escorregando, é bom que ela segura, legal, né, e, você pode soltar, se você quiser, você regula, tirar aqui, trocar com a mão aqui, quase caiu, entendeu, então é isso aí, ó, tá vendo, fácil, simples de fazer, pedacinho de fio, uma posição, um jacarézinho, bota sempre nessa posição, que é para tu apertar ele assim, ó, fica mais fácil, tá vendo, a lupa, tirar a lupa aqui, entendeu, aqui, então, a lupa, é uma lupa simplesinha que eu fiz, certo, dá para enxergar legal, a claridade atrapalha, certo, e se você tiver uma lupa, beleza, mas eu não tinha a lupa, eu fiz uma que tinha uma lente aqui, esse aqui, eu vou colocar as borrachinhas aqui, que já está full, isso que eu vou fazer para o meu irmão, fazer já, descascar já o fio, cortar o fio ali, mais ou menos, vou fazer para ele, um pouquinho menor, com 15 cm, para ele soldar algumas coisas, que o meu irmão também gosta de fazer essas coisas também, então eu vou passar para ele, tá vendo, simples, esse daqui é exclusivo só para prender a lupa, mas se você quiser botar para prender a lama, prender mais alguma placa, você pode colocar, esse aqui eu deixei também separado, nesse caso eu vou prender mais um desse aqui, mas não é tão necessário não, que esses quadros é o suficiente, coisa simples, mole, mole, mole de fazer, entendeu, pegar uma madeirinha, um pedacinho de madeira, MDF, essa aqui deve ter mais ou menos uns 15, 15 por 9, você pode fazer o tamanho que você quer fazer, pode fazer por, pode fazer 10 por 15, ou 15, ou pode fazer de quadrar, 10 por 10, ou 15 por 15, o tamanho, você escolhe, isso aqui foi uma madeirinha que eu tinha para ver que é uma, elas são do mesmo tamanho, mas na largura são menores, pouca coisa, se é um pedacinho de madeira que eu tinha, eu fiz, certo, então é isso aí galera, uma coisinha mole de fazer, para vocês que gostam de mexer com eletrônica, ou, pode fazer até negócio de artesanato também, para mexer com cola quente, depois você pode prender, ele fica perto um do outro, se você quiser, esse fio aqui vocês, bota para frente, para trás, você regula a posição que está, ele não estraga, porque o fio não parte tão fácil, você pode botar eles mais perto um do outro, né, para soldar uma coisa bem coladinha um no outro, você pode botar, fácil mesmo de colocar, e para guardar, você pode até dobrar ele, que não tem perigo, que ele não quebra, você diminui ele, que o fio não rebenta a fase, depois só enrolar ele, acabou, guardou, você pode dobrar mais ele aqui, não tem perigo, né, eu acho legal, eu acho mais bonitinho, se você botar um terminalzinho aqui, né, eu esqueci o nome daquele terminalzinho, um terminalzinho que tem uma rodelinha aqui na ponta, aqui, uma roelazinha aqui na ponta, que você prende no fio, que ela é uma garrazinha assim, você prende aqui, fica até mais bonitinho e mais fácil, que você pode regular ele, para lá, para cá, viu, isso aí, ó, aí, para vocês que gostam de mexer com eletrônica, tá, então fica assim galera, é isso aí, um abraço para todos, quem gosta, valeu, rapaziada